Estamos aqui nos fundos de estância velha fazendo uma primeira trilhinha tá ali escrito ó trilha nessa subidinha já andamos até agora 25.5 ficou e lá vem a galera Carlito no seu quadrinho me Pedrito, Pedrito Pé Chaleiro Para facilidade Trio, Barroso E toda a técnica aprimorada do Chaleiro Mendes Olha aí Pedrito Andando no Bosch E atrás do Ultraman Andando o Chico Uhuuu Vem lá